Há cerca de três anos eu mudei do Brasil para os Estados Unidos, que é onde eu moro hoje, porque eu estava passando por um período onde eu tinha perdido totalmente o prazer de viver. Tudo que me dava prazer, bebida, amigo, balada, já não me dava mais prazer, eu estava me sentindo vazia, eu estava triste, eu estava sem propósito nenhum na vida. Talvez eu nunca tivesse tido um efetivamente. E aí eu achava que mudando de país, tudo ia se resolver e eu ia recomeçar do zero com pessoas novas, lugares novos, novos ares e tudo ia mudar num passe de mágica. Ledo engano, porque quando eu cheguei aqui, depois de algum tempo, eu comecei a obter exatamente os mesmos resultados que eu tinha no Brasil. Relacionamentos ruins, bebida em excesso e a mesma falência financeira. Foi aí que eu entendi que realmente tinha algum problema na minha vida, mas que esse problema não estava no externo, que esse problema estava dentro de mim. E que não adiantava eu mudar de país, porque eu ia junto. Eu me levava junto e com isso os problemas iam junto. Então, eu precisava de tratamento. E aí eu tive uma conversa muito íntima com Deus, do meu jeito, na época. Na sequência, eu me deparei com um vídeo da Andressa Molina na internet, falando sobre espiritualidade, falando sobre energia, falando sobre física quântica, falando coisas que eu nunca tinha ouvido antes daquela forma, mas que faziam muito sentido para mim. A minha alma fazia sentido para a minha alma. A cada vídeo, eu ia recobrando a minha lucidez. A cada vídeo, eu ia me reconectando com a fonte. A cada vídeo, eu ia me reconectando com a vida. Então, eu posso dizer que o Espaço Humanidade me reconectou com a vida de novo, me fez renascer, me deu lucidez. E esse ganho de consciência diário que eu tenho com o curso de humanoterapeuta, me faz vibrar de amor por mim, pela minha vida e pelo Espaço Humanidade, pela Andressa e todos vocês. Eu só tenho a agradecer. Gratidão pela lucidez alcançada até aqui. Eu sou feliz por ser um soldado da luz. Obrigada.